Deixa eu ver se eu acho outra coisa aqui, outra ruína, aqui embaixo. Cadê? Onde está ruína? O que? O que? O que? O que? Vamos fazer uma bolha de leve, deixa eu colocar a experiência aqui para meu martelo, minha picareta fica melhor. Pronto, passa menos energia. Então vamos lá. Minero de cobra. e vamos ver se eu achei tem melhores aqui o que é mais ó E aí e pode ficar sozinho caramba aí E aí e vou ver se você achar e aí peças velhas deixa eu ver se eu acho mais item aqui aqui ó até lá ó cobrar tudo aqui ó motor pequeno achei aqui ó bem perto ó vamos ver se eu acho lava térmica quebrada ó ó ó vamos ver se eu consigo chegar lá e vários cobre agora hein ó pedaço de cavalo galopante e outra pedaço de um modelo do movimento vamos pra cá mais um disco de dados pedaço de espelho de vidro de estranho e aí e aí outro sofá e aí 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 pedaço de modelo do monumento e aí 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 e de vários itens lá em e para cá eu vou dar uma olhada nesse livro aqui a cabeça de ponte de madeira manual e a gente quer transformador e vocês pequenas pequenas peças em grandes quantidades o portador civil o que que faz isso aqui usado para cortar madeira em tabas de mar achei ó tem que fazer isso aqui pessoal e como eu construo isso aqui acho que tem que tirar o outro antes a madeira de lei e pronto tem que colocar uma por vez então a gente tem que colocar isso aqui ó e agora sim tem dia você precisa colocar o item lá selecionado lá de cobre tijolo de pedra acho que eu tenho esse jogo de pedra dá para fazer aqui a fazer cinco né beleza deixa fazendo aqui o tijolo de pedra meio pego aí eu vou ter que procurar descobrir aqui como que faz a lâmina de cobre ou eu vou te pegar aqui na estação de montagem de desencana disso aqui e ver o outro aqui esse daqui no caso cuidado de pedra essas pequenas peças em grandes quantidades eu vou fazer esse que eu tenho todas as peças pessoal transformador a gente vem aqui ó barra de cobra solo tem que ver onde tá barra de cobra aqui e essas velhas acho que eu tenho tudo aqui no meu menu deixa eu dar uma olhada agora entendi como funciona o game e é isso mesmo vou colocar aqui eu vou colocar aqui os itens ó o dinheiro de cobre e meu é bem complicado de criar coisas em eu vou desencana acho que os itens voltam felizmente isso mesmo é isso mesmo você tem que fazendo aos poucos e eu vou tentar criar esse transformador aqui pedra desmere hoje que eu tinha de ver e se eu tenho essa pedra não tenho não vou ter que ver onde que eu queria isso aqui e eu vou ter que me virar e construir isso aqui o que eu tenho essa pedra desmere eu não sei é tanto item pessoal deixa eu dar uma olhada aqui pedra desmere ou pedra de poder o estranho outro pequeno eu acho que capaz de eu não ter eu tô achando a pedra desmere ou deixa eu se descubra aqui ó achei achei duas pedra desmere ou mais fácil que imaginava caramba eu quebrando a cabeça e o negócio é mó fácil descobrir pedra desmere ou cadê eu tinha criado aqui algum lugar a 2 acho que esse aqui ó isso mesmo assim que a loja pode criar aqui ó a barra de cobre 3 você tem que fazer e então a gente tem que criar mais agora três barras de cobre aqui três barras de cobre pronto eu posso dormir aí mas eu já pego faço mais um dia aqui e a gente vai vendo o que que a gente faz aqui pessoal eu coloco a dormir até lá ele já vai recuperar as coisas dia 7 agora entendi como funciona o game não tava entendendo agora entendi o que que tudo fazer aqui nessa mesa senão você não consegue fazer nada e já deve estar lá feito aqui ó as duas barras de cobre e vai faltar uma e espera quanto tempo uma hora e meia para construir outro para criar né no caso e aí e então beleza e esperar aqui ó é uma hora e cinco vou cortar essa árvore aqui que tá atrapalhando e pronto e eu vou cortar as outras árvores também e aproveitar o tempo a madeira sempre é bom né o quanto tempo falta 27 minutos beleza e aí pra cá pega esses itens aqui ó e esperar construir aqui pronto e agora eu posso por aqui e construir finalmente isso aqui aí finalmente a transformadora vou por aqui ó o que que a gente pode construir lá mesmo de cobre tubo de cobre ao tubo de cobre agora pode construir ó vai ter que ter barra e agora sim tô começando a entender o jogo as lâmina de cobre aqui ó eu preciso de quantas barras duas barras de cobre então vamos conseguir mais duas barras de cobre aqui cinco horas para construir cinco horas para construir quanto isso eu vou ver outro modelo para criar aqui já foi isso aqui mesmo transformador já era agora a gente faz isso aqui ó cortador civil tijolo de pedra lâmina de cobre lâmina de cobre o que mais aqui precisa cinco tijolos de pedra deixa eu ver se esse tijolo de pedra acho que eu tenho tijolo de pedra aqui eu tenho dois ó dois tijolos de pedra são cinco né cinco um pouco uma beleza e se ver aqui que dá para fazer e aí o que a lâmina de cobre E aí E aí E aí E aí E aí E aí